Vambora, vambora, vamos começar mais um vídeo aqui no canal dos irmãos inscribem. E hoje estamos com o Melace de novo, mas hoje vai ficar complicado pro teu lado. É. Porque o que vai acontecer no vídeo de hoje? Hoje estamos aqui com o telefone do Melace. Por quê? Porque hoje vamos ver tudo que tem no telefone dele. Tá preparado? Vocês, eu sei que tem muita curiosidade de ver o que tem no telefone do seu ouvido, com quem ele conversa, com quem ele conversa, o que ele faz no telefone dele. E hoje a gente tá aqui com o telefone dele na mão, liberado pra ver tudo, né? Já viu aquele quadro do Maurício Maile, Elizabeth Budi? Porra. Vai ser exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Preparado? Então a gente vai pegar o telefone dele, vai ver mensagem, vai mandar mensagem, vai responder como se fosse ele e assim vai. Ok. Fechou? Fala menino, já pega o telefone dele aí. Já desbloqueia aí pra gente. Mas ó, antes, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Lembrando vocês que tem vídeo novo todo dia às 6 horas da tarde, hein? Vamos lá, vamos começar pelo Instagram. Começa pelo Instagram, Vinícius. Começou e já abre aqui no Insta do Atosito. Já. E a primeira pessoa que aparece no Insta dele é Atosito. Vamos falando isso, vamos ver a conversa dele com Atosito. No direct? No direct. Eita, já começa assim. Exato. Vamos começar assim já. Começando a conversa dele com Atosito no direct. Meu Deus do céu. Vamos ver. Como começou esse papo? É, como começou esse papo? Vamos subir. Vamos ver. Vamos analisar tudo. Vamos subir. Vamos subir. Percebe que eles falam bastante. Nossa, fala muito. Tem bastante papo, né? Tem bastante papo aqui. É bem antiga essa relação. Vamos saber como tudo começou e fala Bessa, mandou foto. E aí? Começou dia 29 de março. Um. O Milácio mandou assim. Loura falsa. E quebra alta. KKKK. Mandou foto. Olha isso. O que que tinha essa foto aqui? Você lembra? Você lembra? Era uma trend que eu e o Petrolinho fez. Ah, entendi. Daqui a pouco eu mostro isso. Aí ela botou. Ai, ai, tadinho. Metendo aquela conversinha de quem tá querendo ficar. Ela manda fotinho. Ela manda fotinho. Ela manda fotinho. Ela manda videozinho. Tá aí em casa já? Nada. Aí mandou uma foto. Trocaram foto. Só trocando foto, hein? Hora de criança tá na cama. Cheguei. Vamos estar logo. Mano, a gente deve chegar umas três horas lá, tá ligado? E é isso. A gente vai almoçar aqui agora. A gente fez alguns vídeos. A gente vai almoçar. E a gente vai, entendeu? Tá bacana aqui? Vocês combinando de ir pra algum lugar? Eu sei. Eu tô surdo. Passa aqui. Tá nervoso? Tá nervoso? Ela botou. Tu se acha muito, cara. Que é carioca. Vocês já estão indo pra house. Aí fala da house. Fala da house. Olha o legal. Eu vou ficar um pouquinho aço. Ela vai ficar um pouquinho aço. Ela vai ficar um pouquinho aço. Tá. Isso aí é muito antigo. Vamos ver. Eu quero ver. Coisa nova. Coisa nova. Coisa nova. Coisa nova. Quero ver eles trocando uma ideia. Entendeu? Olha isso daqui. Eu soltei. Olha a minha história. Qual que era. O que aconteceu com isso? O Melasio soltou. Quero namorar. No histórico. E ela botou. Vamos. Meu Deus. Que isso, Melasio? Que isso, Melasio? Que isso, Melasio? O Melasio foi o histórico. Quero namorar. E a torceta bota. Vamos. Vamos ver o que ele colocou. Eu baixei um pouquinho, né? Não. Para de me iludir, Torzetinho. Eu tô dodói. Não tô dodói, não. Mas eu tô gripadinho. É porque eu andei de moto ontem sem camisa. Tá mó frio. E essa aqui? Quero me indicar hoje. Eu parei. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Porque eu puxei eles o histórico. Era do Nite Conchinha. Ela botou. E ela botou. Aí ela botou. Era do Nite Conchinha. Ela botou. Bom. Eu vou sair dessa conversa que eu tô com medo do que pode aparecer mais. Cara, que vídeo épico esse. Na moral. Eu vou sair dessa conversa que eu tô com medo do que pode aparecer mais. Mas resumindo. Agora eu entendo toda história que o Melasio posta. Tipo assim. Ah, quero namorar, quero do Nite Conchinha. A torcida responde. Vamos. Vamos. Não mais. Não mais. Responde. Ela nem te segue. Ela não te segue. Ela parou de seguir. Ela parou de seguir. Eu acho que parou. Veio. Que isso. Tozento parou de seguir o Melasio. Caraca aí. Por quê? Não segue. Não segue. Que isso. Por quê? Por quê? Deu alguma treta aí? Porque ela achou que eu tava namorando com a Sofia mesmo. Ela achou que você tava namorando com a Sofia mesmo. E aí parou de te seguir. É. E aí as duas voltam no shopping junto. A Sofia e a Tozento estavam no shopping até juntas. E a Tozento parou de seguir você por causa dela. É. Agora ela deve estar focando falando só de você. Deve mesmo. Ele até me mandou o story falando. É. Tu não deve sair dessa mesa aí. Que? Tô com medo desse vídeo Gabriel. Eu tô sonhando. Eu tô sonhando. Eu tô sonhando. Tô com medo desse vídeo. Víde polêmico. Víde polêmico. Víde polêmico. Vamos agora ver a conversa da... Long Nat. Long Nat. É outra. Outra também. Outra. Começar ali Gabriel. Vamos ver. Vamos ver. Vamos mandar mensagem pra ela. Manda. Manda sim. Oi. Tá aí. Manda um WhatsApp. É. Manda um WhatsApp. Mas vamos ler a conversa primeiro. Vamos ler a conversa. Vamos ler a conversa. Te amo. Ih. Ah mano. Tipo assim. Eu sou uma pessoa que ama muito fácil. Entendi. Não. Se ela também responder a história que ele falou que ele ia namorar. Eu vou ficar maravilhoso. Um monte de gente responde. Vamos. Vamos. Caraca. Eu tô chocado. Que isso. Olha as besteiras que eu falo. Que foi? Bota aí Vinicius. O que é esse? Vinicius tá dentro sozinho cara. Porque vai ter que cortar muita coisa aqui. Por que cara? Porque vai. Que isso. Meu laço. Eu sou safado. Olha as primeiras palavras dele com ela. Isso é no Instagram novo dela. Ele. Surreal. Uau. Aí o resto não pode falar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou ser marcado. Expliquei isso. Meu laço tá pro game. Meu laço tá pro game. Eu sou safado. Eu sou safado. Eu sou safado. Mas eu tô suando. Cara que vídeo é esse? Eu vou até sair da cometa comenta. Vai no Instagram novo dela. No Instagram novo dela. Sai logo desse vídeo cara. Pelo amor de Deus. Onde é que você achou? Aqui pô. Caraca que loucura. Ah você mandou mensagem. Manda mensagem aqui em cima. Então vai no antigo dela. Que esse aí é o novo. Esse aqui é o antigo? É o que eu converso muito mais. Hummm. 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 Lindo. A saudade. Me deu saudade né gente. Que mais? Que mais? Que isso? Parou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Estava na casa da Scaliano. Só os escribils. Entendi. Elas não estavam. Só os escribils. Entendi. Olha. Olha o que que você vai. Eu fui porque as garotinhas que eu fico mostrando o vídeo aí toda hora. Ah. Foi agora. Ah. Foi agora pô. Foi agora pô. Foi ontem. Que foi lá. Foi agora. Foi agora pô. Foi agora. Mas ela. Já percebi que ela tem um ciúmezinho. É. É. Tava naquela dos escribils com a Scaliano. Hummm. Amigo. Entendi. A Nashi tem ciúmes. Já viu que a Nashi tem ciúmes. Mixo do Melaça. Meu Deus do céu. E aí. O que mais Vinicius? Fala aí Vinicius. E aí. Tem muita coisa que não tem como colocar. Caramba. Deixa eu ver. Mano. Eu tô tímido. Tem coisa aí que não tem como colocar. Gente. Me desculpa. Você que deve estar vendo o vídeo e acompanhando as mensagens. Eu sou muito safadinho. Desculpa. Ele é muito safadinho. Deixa eu ver aqui. Vamos para outra coisa. É. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vou até parar de gravar aqui. Deixa eu voltar aqui e gravar de novo. Vamos para outra coisa Vinicius. Vamos para outra coisa. Solta. Solta outro papo aí. Porque assim é que não dá. É. Assim não tem como não. A conversa do Melaça com essa Nashi não dá para ser mostrada. Vamos fazer. Com quem a gente pode mandar mensagem e conversar? Com a Nashi? Hum filha. Manda mensagem para a Nashi aí. Ou manda para a Sofia. Manda para a Sofia. Tenta mandar mensagem para a Sofia aí. A Sofia. Acho que ela vai responder agora. Cadê a pesquisa lá. Cadê a pesquisa. Mas calma aí. O que? Já sei qual é o próximo passo. Hum. Vamos ler a conversa do Melaça com a Sofia no Whatsapp. Tchau. Pega aí. Vamos ler a conversa do Melaça com a Sofia no Whatsapp. Vamos ver o que eles têm de ideia trocadas aí. É muito antigo isso aí. Vidoca. Hum. A Mari mandou para você. Ó. Vamos marcar algo disso aí. Vamos. Toma. Já chamou ela para sair. Tipo. Mas ela não quer sair comigo. Ela não quer sair contigo? Oi moa. Não quer não. Não quer. Realmente. Você acha? Eu acho que ela quer mano. Eu acho que ela quer. Eu acho que ela quer. É. Está bem devagar. Vamos ver. Qual é as arquivadas dele. Hum. Vamos ver. Gabriel Escriba está arquivado. Tem muito. Tem muito. Só tem eu e ele que está arquivado. Tem muita coisa para ver no arquivados. Quem é Isabel? É a garota lá. Ah. Já pegou? Não. Não. Ela não. Você sabe. O pai dele está de prova aqui. Vem para a JPA quando de novo. Ih. Que isso. Acho que é a melhor amiga da Sofia da Mariana. Ah. Deixa quieta. Deixa quieta. Deixa quieta aí. Quem? Aqui é a Tazeira. Quem? Vamos a gente falar. Conversa na Tazeira do WhatsApp, Vinícius. Está dando mole aí. Tô com medo de entrar. Não. Aqui vai ter besteira de certo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se tiver besteira. Eu vou parar de filmar aqui. Qualquer coisa a gente corta. Tem isso aqui? Aqui. É. Aí está mais para cima. Aqui a gente já está pronto a se falar. É. Tá. Vai lá para cima, Vinícius. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uh. Treta. Uhum. Treta. Treta. Pode ser filmado. Grava a tela aí. Eu leio. Uh. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma aí, cara. Deixa eu ver. Não quero nem crer cá, pô. Não quero. Eu mandei. Queria saber o que aconteceu. Porque você parou de me seguir. Ela falou que foi porque eu estava namorando. Ah. Foi o motivo que ela parou de me seguir. Uhum. Entendi. Ele é assim, ó. Ele está aqui, ó. Eita. Por isso que eu acho que não... É. Não, não. Não precisa falar assim, não. Enfim. Essa conversa do Melasso com o Afosito. Que isso, hein? São eles tentando resolver porque... É... Ela tinha parado de seguir o Melasso no Instagram. Não, e tal. Não. Fiquei curioso. Ele estava dando uma tretinha, entendeu? Cara, que saudade disso, cara. Olha isso, cara. É isso. Cara, mas não é que... Tu tá com saudade do Tozeto? O que é isso? Não, cara. Manda vontade de seguir aí. Ô, Tozeto, volta a seguir o Melasso, cara. Volta a seguir. É, eu tinha... Eu queria ligar pra mandar mensagem pra alguém. Manda pra Tozeto. Não, pra Tozeto não. Que isso. Deixa em César vir com ela. Deixa em César vir com ela. É melhor mesmo. Ele tá querendo jogar... Ele joga, ele gosta. Ele quer, cara. Ele quer. Vinicius, eu faço você. Mandar uma mensagem. Ou pra Tozeto, ou pra Sofia agora. Eu... Gente, vocês estão liberados pra fazer o que vocês quiserem. Manda mensagem pra Sofia! Eu já sei o que eu vou fazer. Fala aí, o que você vai fazer, Vinicius? Meu Deus. Eu vou criar um grupo. Eu vou responder um story pra fazer. Hum. Bom. Bom. Responde. Uau. O que você responderia nos stories dela? O que você responderia nos stories dela? Pensa aí. Ela tá no Rio e não veio me ver. Bota assim. Nossa, tá no Rio e não veio me ver? Tá no Rio e não veio me ver. Não veio ver seu namorado? Não. Não veio me ver e três pontinhos. E três pontinhos. Boa, beleza. Que isso. Tá no Rio e não veio me ver. Três pontinhos. Que tristeza. Só bota. Tô com saudade. Três pontinhos. Tô com saudade. Tô com saudade. Três pontinhos, Vinicius. Relácio. Relácio. Saudades. Ok. Boa. Vamos ver. Se ela responder até o final do vídeo, ponto positivo. Se ela responder, realmente, cara... Aí não vai dar mais pra mim. Tá difícil te ajudar. É. Vamos lá então. Vamos ver então. Hum. Eu quero ver agora. O seu WhatsApp. Pra finalizar. Pra finalizar. Última coisa. Pra te finalizar. Eu quero que você... Não, deixa isso pra verdade desafio, né? Eu vou mandar uma mensagem pra Nath. Não. Manda uma mensagem pra verdade desafio. Qual Nath? Tá bom. O próximo vídeo vai ser um verdadeiro desafio. E fique ligado que vai ter mais coisa aí no telefone. Só um negócio. Quero só ver uma coisa no telefone dele. O quê? Quero ver quem comentou na última foto dele. Vamos ver os comentários. Vamos ver os comentários. Vamos ver os comentários da última foto dele, hein? A gente vê se teve alguém que comentou. Quem é? É, mas isso aí é tipo... Hã? É. Queria... Mano, tinha que ter alguém. Ou comentário, né Vinicius? Ou comentário aqui agora. Eu acho muito difícil. Difícil, né? Geralmente essa galera manda só direct. Né? É, né. Não vai ter comentário. Mas beleza. Ó, e aí? Tranquilo? O que que você achou do vídeo de hoje? Tipo assim, acho que o povo no senhor lá do Safaidinho que eu sou. Não, eu também não sabia. Vamos falar. A gente vai ver tudo cortado. Tá cortando. Tem coisas que a gente não pode botar no vídeo. Porque que é isso? É. Chegar pra... Que é isso? E falar o que ele falou. Não tem como colocar aqui em... Não tem como. Não tem como botar no vídeo. Mas... A gente teve várias revelações nesse vídeo, né? Volta. Várias revelações. E é isso. Beijos pra vocês. Fala aí Vinicius. Quer falar mais alguma coisa? Você tá procurando ali? Vendo se alguém curtiu. Alguém... Ele tá... Ele tá procurando. Ele tá fuchicando. E aí? Quem é essa? Quem é essa aí? Essa matrilha. Quem é isso, cara? Tu segue. Tu segue aí, ó. Bom... Vou deixar o meu amor contigo. Deixa aí. Melácia... A gente tá sem filtro hoje. Sem filtro. Beijo pra vocês. Até amanhã com mais vídeo inédito às 6 horas da tarde. Valeu.